Pois é, boa tarde Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, é isso, entrevista exclusiva ao jornal O Globo, a Alexandre de Moraes, que inclusive agora está concedendo entrevistas poucos dias antes ao 8 de janeiro, né, o ato que vai marcar um ano daquele atentado terrorista que é interpretado inclusive por ele assim aqui em Brasília. Ele deu essas declarações polêmicas revelando esses inquéritos que tramitam, inclusive boa parte do Supremo Tribunal Federal. Revelando o plano dos golpistas que invadiram aqui e depredaram a sede dos três poderes, que envolvia inclusive a sua pessoa. Ele fala em três planos e em um deles, planejava em dois, na verdade, a sua morte. E em um deles teria esse ato em praça pública aqui, em plena praça dos três poderes, que seria de enforcá-lo. E ele fala isso em uma naturalidade. Vamos escutar o que ele fala. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia. Cem pessoas, as forças especiais também é um exagero. Mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição... Olha, Amadeu, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que há um inquérito que, inclusive, investiga a participação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que monitorava os passos do ministro para o caso de uma eventual prisão dele. E disse também que a sua segurança é a mesma desde 2014, com alguns reforços, principalmente em relação à sua família. 2014 foi quando ele assumiu a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Ele também falou sobre a necessidade da regulamentação das redes sociais, aquele projeto de lei que tramita aqui no Congresso e que também já está sendo comentado nos bastidores. E revelou que o acerto com o governo federal, depois do 8 de janeiro, seria não decretar a garantia da lei, da ordem. E ele, como secretário de segurança, na época, em São Paulo, ele já tinha tido essa experiência de apenas fazer uma intervenção federal nessa área de segurança. Foi a sugestão dada e acatada. Na época, teve intervenção na segurança aqui do Distrito Federal. Que tipo de gente tem uma ideia estapafúrdia, lunática, estupefaciente, como essa? Já oito dias, quer dizer, dias decorridos da assunção de um novo governo ali. Amadeu, criminosos que pretendiam implantar uma ditadura do terror no Brasil. Essa entrevista reveladora do ministro Alexandre de Moraes, ela embute um didatismo. Porque ainda hoje, há pessoas que pensam assim. Ah, ali eram meia dúzia de aloprados que tiveram, contaram com a omissão e a leniense das forças simpatizantes do bolsonarismo e tiveram acesso à sede dos três poderes e fizeram aquela algazarra com prejuízo financeiro. Não passava disso. Não, gente. Era bem claro que se eles tivessem o apoio do exército, da cúpula, porque eles tinham apoio de parte do exército, que foi leniente quando eles fizeram os acampamentos na frente dos quartéis. Deveriam ter sido desmontados ali. Ali, o ovo da serpente estava ali. Mas, se não tivesse a cúpula do exército dito, não, a gente não chancela esse golpe, nós hoje viveríamos, na prática, um esquema de terror com pessoas, assim como na ditadura, sumindo e não reaparecendo nunca mais. Qualquer força distoante do governo sendo reprimida, é isso que acontece quando não se tem democracia. Quando a gente tem ditadura, um sistema de terror. Tudo que o ministro narra nesta entrevista, claro, está nos autos dos inquéritos sobre os quais o STF está debruçado. Apoliana. Madeu, eu trago dois pontos também dessa entrevista que me chamaram a atenção. Primeiro foi o fato de quando ele foi perguntado sobre Bolsonaro, né? Sobre a participação do Bolsonaro, é a contribuição dele para tudo isso. A fala dele foi muito rápida, foi muito objetiva. O que ele disse apenas é que todo mundo que tiver uma participação identificada dentro dos autos da Polícia Federal, na investigação, vai ser responsabilizado. Então, ele pontualmente não detalha muito sobre o ex-presidente. Pela delicadeza do tema. Sim, sim. Acredito que sim. E outro ponto é que ele coloca que o maior erro doloso, ele até fala, erro doloso foi ter permitido a entrada daquelas pessoas na esplanada dos ministérios. E ele pontua aquilo que a gente vem discutindo desde o começo, que foi a falta de ação, a inação ou a colaboração... A conivência da Polícia Militar de Brasília. Ele até coloca, gente, sem homens daria para ter contido aquela multidão, aquele grupo de pessoas. Então, acho que esses dois pontos, para mim, foram os que chamaram mais atenção, porque, assim, a gente sempre debateu que dava para ter sido feita alguma coisa, dava para a Polícia Militar impedir aquilo que aconteceu. E o ministro reforça. Desculpa, Pauliana, só para acrescentar para você. Ele fala com a experiência de quem foi secretário de Segurança em São Paulo e ministro da Justiça do Brasil. Exatamente. Então, acho que é bem pontuar isso aí, que as forças de segurança, de fato, tiveram colaboração no que aconteceu. E isso, acho que com o tempo vai ficando cada vez mais evidente. Colaboraram por omissão, não é? Pois não, Kátia. Colaboraram por omissão. Outro ponto que é interessante dessa entrevista, é que ele deixa claro que ficou comprovado, né, Vitale, que o Exército não corroborou, não flertou, que se tivesse feito, teria ido adiante, né, essa situação. São dois pontos que, é assim, é como saia justas para Alexandre de Moraes nessa entrevista. O caso Bolsonaro, que ele, como disse a Pauliana, foi amparçã, e no caso do Exército, aonde claramente ele isentou. Isentou o Exército, porque se tivesse realmente... Que era o que se esperava, né, era o que essas pessoas esperavam, era que o Exército endossasse aí essas ações. Acompanhasse a loucura. E ele falava que realmente não houve, né, esse surto aí, essa situação toda. A gente fica numa situação de... Entre a piada e o extremismo, né? Porque quando a gente vai olhar e pensar nesses planos, nessas ideias, nessas ações, é quase não... E aí é que mora o perigo de uma situação como essa. A gente encara como uma piada, A gente encara como umas pessoas que estavam aí transtornadas, não aceitaram o resultado da eleição e resolveram que iam quebrar lá as sedes dos três poderes. Ou a gente encara realmente como... Porque é esdrúxula a situação. Ou a gente encara realmente como uma grande ameaça, né, a materialização de uma situação que vinha aí acontecendo, da tentativa de desmoralização dos poderes, principalmente do poder judiciário. Eu fico nesse questionamento. Porque a gente ouvindo, há um plano para pegar o ministro e forcar o ministro. Gente, pelo amor de Deus. Mas para quem estava aí pedindo as antenas Harps, né, aquela coisa toda, então não é muito... Havia, é claro, um núcleo que planejava isso. E havia um contingente grande de pessoas, imagino eu, que foram como que abduzidas. Eu gosto de pensar assim, que elas foram naquele momento abduzidas aí nesse pensamento. Inclusive pessoas que caíram na real hoje, pessoas que estão desempregadas, que agora estão aí com suas pulseiras. umas aceitam, outras não. Como foi que essa situação chegou a esse ponto e elas se envolveram? Foram identificadas? Eu faço até um raciocínio aqui com vocês e com quem está na nossa audiência. O ser não tornozeleira, né? Esse ano nós vamos ter eleição de prefeito, não é? Vocês já imaginaram se 5.500 prefeitos vão ser eleitos agora em outubro? Vocês já imaginaram se os 5.500 que ficaram em segundo lugar... Não, não aceito. Vamos quebrar a Câmara Municipal. Vamos quebrar a Câmara Municipal, vamos matar o presidente, o corregedor do tribunal, o juiz eleitoral e vamos botar quem perdeu no poder? O que seria a democracia, o que seria desse país, Ari? Seria o que a extrema-direita gostaria que fosse, que é um país onde a força bruta é que manda e as regras democráticas são desprezadas. Eles questionam a lisura do sistema de votação por urna eletrônica que o mundo inteiro reconhece como sério, como legítimo. Eles não reconhecem o resultado das urnas. Eles recorrem até a ETs, a OVNIs, para explicar porque quem não faz parte do ideário deles foi eleito e não os seus representantes. Agora, o que é mais assustador, a gente viu nas imagens, criança ali, que o pai levou a criança e pessoas com boa instrução formal, porque você pode dizer assim, ah, mas a pessoa não tem muito estudo, ela pode ser induzida, pode ser conduzida. Não, gente, não tem nada a ver. Aí tem gente, aí tem médico, aí tem empresário, bem-sucedido, que tem uma, duas graduações. Esse povo, o Amadeu usou a expressão abduzido. Eu acho que aí é a mais completa tradução do chamado efeito manada, que é comparado ao gado, né? Quando você participa de um ideário e os chefes, eles dão ali o gatilho, façam, e um grupo faz, os outros seguem atrás e fazem irracionalmente. França. Amadeu, você citou abduzidos, eles são abduzidos e eles são inseridos em uma realidade paralela. É um fenômeno que precisa ser estudado, inclusive, pela psicologia, porque são pessoas... São abduzidos e eles são inseridos em uma realidade paralela. É um fenômeno que precisa ser estudado, inclusive, pela psicologia, porque são pessoas que acreditam que o presidente Lula, inclusive, não é o presidente Lula, o presidente Lula morreu e foi substituído. São pessoas que acreditam em uma intervenção de extraterrestres para salvá-los, de um presidente de esquerda. E é um nível de agressividade tão absurdo que remonta a práticas da era medieval. Nós já discutíamos, aqui no Jogo do Poder, durante o ano passado, projetos de lei que trazem questões já passadas, questões superadas, e esses que defendiam, inclusive, o enforcamento em praça pública do ministro Alexandre de Moraes, faltavam apenas ali também defender uma guilhotina em praça pública para exterminar os seus adversários, os seus opositores. Então, essas declarações do ministro Alexandre de Moraes dão a tônica da importância de punições severas às pessoas que participaram dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, e também confronta políticos que até hoje fazem lives ridículas quando esses criminosos são soltos, são liberados, vendendo como se fossem pessoas de bem. Quem defende o enforcamento em praça pública é uma pessoa do bem? Ao meu ver, não. Bom, vamos seguir. Você ainda quer acrescentar, Aniel? Por não. Em relação a esses pontos que você chamou a atenção, inclusive, Alexandre de Moraes, ele fala que essas pessoas, porque essa entrevista, como eu falei, próximo ao dia 8, é para que mantenham vivo esse sentimento, inclusive, de justiça, quando as próximas pessoas devem ser julgadas, principalmente aqueles que financiaram, aqueles que ordenaram essa massa de manobra. E ele fala que essas pessoas, uma vez identificadas e condenadas, devem ser afastadas da vida pública, que não merecem participar do sistema democrático. E quando ele fala das Forças Armadas, esse movimento, Alexandre de Moraes, também é muito inteligente, porque ele faz isso, Amadeu, desde a época das eleições, quando a gente acompanhou aqui ao vivo, direto de Brasília, quando ele deu ali a primeira coletiva, depois do resultado das urnas, e ele agradeceu nominalmente as Forças Armadas, dizendo sobre a importância do seu papel de segurança nos municípios, aqueles que mereceram reforço foram mais de 500, e também transporte das urnas. Ou seja, botando as Forças Armadas no seu lugar e dizendo que o papel das Forças Armadas é esse, e não atentar contra a democracia. É tanto que agora, nesse evento, no dia 8, no Congresso Nacional, em que Alexandre de Moraes vai estar e vai discursar, será um dos seis a discursar, os comandantes das Forças Armadas estarão presentes. E essa foi uma exigência do Ministro da Defesa, Múcio Monteiro. Agora, atenção, viu, Cátia D'Angeles e a Pauliana. A Raniel traz para nós que alguns governadores não poderão comparecer a esse ato do 8 de janeiro. Eles não poderão, França. Mas porque tem motivo, viu, senhor Ari? Antes do senhor começar com maledicência... Deve ser o mesmo motivo que o Ibanez usou como desculpa para não estar lá em Brasília, no dia 8 de janeiro. Antes das suas... Ele nem a polícia, né? Antes das suas maledicências, a Raniel vai explicar tudo, porque ela tem as informações. Vamos, Raniel. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá.